Eita porra! É o teu já? Dois já? Dois já? Dois já? Foi o lobo, mano, na minha frente, mano. Como assim, na sua frente, cara? Tava do outro lado do mapa, velho. Ih, rapaz. Como é que tu sabe se eu nem falei o que é o corpo, mano? Como é que tu sabe? Entregando! É lobo! É lobo, eu acho que... É lobo! Chapa, parabéns! Chapa, parabéns! É lobo, eu acho que mesmo! Eu tô batutando! Nossa frente, Berg! Ai, caralho! Não, ô, Chapa! É a nossa frente, Berg! Oi, Chapa!